Música Você já comprou o presente do dia dos namorados? Não? Pode ficar calmo e despreocupado, pois nós temos a dica ideal para resolver o seu problema. Um presente que além de ser irresistivelmente gostoso, vem dentro de uma linda embalagem. Eu estou falando é da refinada caixa Mundi Collection da Chocolates Garoto, que é feita sob medida para aqueles que apreciam o gosto sofisticado do chocolate Mundi e não abrem mão de um recheio cremoso. Esta caixa é inspirada em sobremesas do mundo. Prove o gosto apaixonante da Itália com o Mundi Avelã. O sabor intenso da Suíça encontrado com o Mundi Cream. Aprecie o romantismo da França com o Mundi Mousse e sinta a vibração do Brasil com o Mundi Coco. Hum, uma delícia, não é? Dia dos namorados com a Chocolates Garoto. É muito mais romântico. Aprecie o romântico. Aprecie o romântico.